O senador, como é essa parceria do senador Fernando Collo com o prefeito Aldo Popular aqui em Porto Real do Colégio? Bom, a alegria de voltar aqui a Porto Real do Colégio e encontrar uma outra cidade, porque a Porto Real do Colégio que eu conhecia, essa aqui é diferente, que é o que o prefeito Aldo vem fazendo aqui em termos de praças, para dar à população essa oportunidade de poder desfrutar das belezas da cidade. Aqui a orla, o jardim, o carinho que está tendo com o meio ambiente, com essa grama, com essas flores, com essas árvores todas. A orla volta a repetir uma beleza de obra que ele fez, tudo isso para dar à comunidade o sentimento de amor à sua própria terra. Então hoje a gente sente uma nova Porto Real do Colégio graças ao prefeito Aldo Popular e eu estou aqui hoje para nós entregarmos um trator com caçamba e com grade, um trator que foi uma solicitação que ele me fez, e também para anunciar que vai em breve, já está aqui o dono da empresa que vai fazer o asfaltamento, a pavimentação daqui até... A volta do Carnaíba. Até Carnaíba, que são seis... uma légua, dá uma légua, né? Seis quilômetros. Seis quilômetros, seis quilômetros de pavimentação que liga a cidade até Carnaíba, que foi outro compromisso que eu assumi com o prefeito Aldo Popular e também com o nosso vice-prefeito, com os nossos vereadores daqui da cidade. Então essa obra vai ser iniciada e vai ser concluída até o final desse ano. Se a chuva não apertar mais, eu acho que ela já está dando uma estiadazinha, para nós podermos iniciar a obra e levarmos ela até o final para concluirmos antes do final do ano.